Mais de 800 policiais vão fazer a segurança da Romaria de Nossa Senhora da Penha que acontece nesse sábado. Rubens Júnior Bonitão tem mais informações. Ontem, amigos da TV Rapunas, estivemos na manhã de hoje no Comando-Geral da Polícia Militar onde houve o planejamento da segurança do trajeto da 29ª Romaria da Penha aqui de uma pessoa. O planejamento concluído, todas as forças de segurança, toda a sociedade imbuída e envolvida para esse grande evento tão importante, não só para o nosso Estado, mas para o Brasil como um todo e, quiçá, até fora do país. Então, todos os romeiros e todos os envolvidos, todos que vão trabalhar, vocês da imprensa, tenham certeza que a segurança pública está presente fortemente para que, no fim, a gente possa comemorar mais uma Romaria e que tenha sido, transcorra tudo em paz e dentro da normalidade. Coronel, o senhor convocou e pediu até com a anuência do Comando-Geral, Coronel Célio Fonseca, que convocasse reforços adivinhos de batalhões do interior para trazer justamente, porque a expectativa é que tenhamos aí uma Romaria com mais de 600 mil romeiros. Exatamente. Há uma previsão, nós fazemos essa projeção de até 30% a mais no número de romeiros do que foi a última edição. Na última edição, tivemos, em média, 500 mil pessoas, então podemos superar 600 mil pessoas. Então, não seria diferente a preocupação da segurança pública. Com essa preocupação, nós fizemos esse pedido ao nosso comandante e ele autorizou que as áreas de Campina Grande, através do CPR1, Coronel Valério, a área do Brejo, através do CPR3, Coronel Gilberto, reforçasse e nos desse esse apoio. Então, estamos recebendo policiais oriundo dessas regiões para somar com os que aqui estão e aí garantir a paz e a sociedade. Coronel, a partir de que horas essas forças já estarão nas ruas, né, garantindo, recebendo os romeiros e garantindo a segurança até o final da caminhada da Romaria da Penha? Desde o sábado pela manhã, nós já temos o suplemento de forças, porque vêm romeiros de outros estados, vêm romeiros de outras localidades e aí nós temos que garantir a estadia deles aqui, o percurso deles aqui na cidade. Mas o evento em si, a partir das 16 horas, nós já estamos no início do percurso e só iremos sair no domingo, no final do dia. Olha aí, parabéns, o planejamento é tudo, né, pessoal? O planejamento é tudo.